Olá Kiko Palhato, estamos em pleno carnaval. Carnaval esta que é a maior e mais bela festa popular de todo o Brasil. Carnaval que também tem sua história na memória da TV brasileira. Imagens que marcaram época, aqueles carnavais da década de 50, onde existiam os cursos, as fantasias, os blocos, as pessoas iam para as ruas, os salões, na ingenuidade da alegria, vestiam suas fantasias, máscaras, pierrot, colombinas. Vamos relembrar agora algumas imagens de Walter Federer, gravadas em 1952, em plena Sinelândia, Rio de Janeiro, para mostrar a alegria, como que eram os folhões que se divertiam naquela época, em 1950. Vamos reviver então essas imagens históricas do carnaval no Rio de Janeiro. Música 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 Não se desiste que esse mundo todo é seu Tu és muito mais bonita que a canela que o meu rei A canela que o meu rei A canela que o meu rei Vocês ficaram aí com imagens históricas do carnaval de 1952, o carnaval de rua, né? Na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Por hoje é só e até lá! Música Música